Aprendeu um homem suspeito de violentar as enteadas em Apucarana. O homem de 36 anos é acusado de abusar das crianças de 6 e 10 anos enquanto ele vivia junto com a mãe delas. Agora, os dois se separaram. Segundo a polícia, exames de corpo de delito confirmaram os abusos. As meninas também foram movidas e contaram detalhes do que esse crápula fazia com elas. Mas um excelente trabalho da polícia, um doente sexual colocado atrás das grades. Doente não, safado sem vergonha mesmo. Nós conversamos com um delegado que continua investigando essa história. Essas pessoas, elas não têm nenhum escrúpulo, abusam de crianças, tá? E, obviamente, isso causa revolta na sociedade. Só que a lei aqui no Brasil, ela é bastante clara, né? Ela, nesses casos, as penas são bastante rigorosas. Os promotores aqui de Apucarana, os juízes aqui de Apucarana, a caneta deles é bastante pesada para esse tipo de psicopata. Geralmente, as penas aí passam de 15 anos de prisão. Nós também conversamos com o acusado. O que será que ele tem a dizer? Não, não fiz nada, não. Estou falando que eu não fiz. Não fiz nada. Mas e aí aqueles depoimentos ali? Não fiz nada, porque se eu fizesse alguma coisa, a mãe dela ou a mãe deles, daqui duas semanas atrás, não ia ligar para mim que ia ficar comigo lá na casa da minha mãe? Então, por que isso aí? Não sei, só sei que eu não fiz nada. Fez sim, segundo a polícia. Trata-se aí, realmente, de um elemento perigoso e que abusou dessas duas crianças. Inclusive, a polícia anexou no inquérito provas técnicas. Tchau, tchau. Obrigado.